Olá a todos, eu espero que tenham tido um ótimo mês de Agosto, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje trago aqui então o vídeo de balanço de leituras do mês de Julho. Sim, de Julho. Eu estive agora durante uns dias ausente, dias, semanas, ausente aqui do canal, mas finalmente estou aqui de volta. Espero então voltar a regularizar aqui os vídeos. Tenho aqui alguns ainda para gravar e espero colocar a maior parte deles em dia aqui durante o mês de Setembro. O mês de Julho para mim em termos de leituras foi um mês bastante produtivo, fiquei muito feliz com o balanço final das leituras. Eu li imensos livros. A maior parte deles foram para o Booking Leituras ao Sol, eu quis adiantar logo naquele mês a maior parte das categorias desta maratona. O primeiro livro que eu li, que terminei em Julho, foi então O Mopé de Laranja Lima, do José Marlos de Vasconcelos. Foi lido para a categoria de um livro que eu tivesse lido quando era mais jovem e que tivesse gostado bastante. Realmente eu continuei a adorar este livro, foi uma leitura muito marcante em termos emocionais. Já fiz aqui o vídeo sobre este livro, vou deixar o link do vídeo aqui na caixa de descrição do vídeo. Depois, um livro que foi o oposto deste último livro, que eu li, foi o Crónica dos Bons Malandros, do Mário Zambojal, que é um livro com um humor espetacular, um humor muito português. Também gostei bastante desta história, embora não tivesse sido uma história memorável, mas valeu a pena a leitura. Foi lido na categoria do livro lançado no meu ano de nascimento, para a maratona. Também já fiz vídeo aqui sobre ele aqui no canal, por isso se quiserem vejam esse vídeo. E depois li o livro para a categoria de prémio literário português, o Gente Feliz com Lágrimas, do João de Melo. Este livro passa-se essencialmente nos Açores, embora tenha aqui uma outra parte que se passa nos Estados Unidos e também em Lisboa. É um livro que não indicaria a toda a gente, mas está muito bem escrito. Eu vou querer fazer uma opinião mais detalhada sobre ele. Ele vai retratar a vida, essencialmente a vida, de uma família açoriana, em que existe muita violência, em que as crianças, que depois se tornam adultas, sofrem muita violência doméstica, passam por várias dificuldades ao longo da sua vida. Este é um livro, acho que merece mesmo que eu fale dele mais em detalhe. Está bastante bem escrito, eu gostei bastante dele, embora a partir de uma determinada altura me tenha cansado um pouco, mas foi uma leitura que valeu a pena e lá está. Depois falarei melhor sobre ele. Depois, na categoria de um livro silly, eu li um livro do Vilhena, que é um escritor que também fazia as suas próprias ilustrações. Um escritor português, então, ele escrevia livros de humor, essencialmente. Teve alguns problemas no pré-25 de abril, por causa dos livros que escrevia, porque fazia também uma certa crítica social. Embora essa crítica não esteja muito presente neste livro, este livro tem mais um outro tipo de humor que, sinceramente, não achei assim tanta piada, por ser um humor um pouco mais vulgar, não tão virado para as temáticas sociais. Mas, mesmo assim, acho que valeu a pena conhecer este tesourinho, vamos dizer assim. Ele conta, então, a história de uma rapariga inocente, muito inocente, de 15 anos, mas que era podre de boa, como vocês estão aqui a ver na ilustração. E, então, vai ser a história dela, da Chapelezinho Vermelho, nos tempos modernos, em que a figura do lobo mau vai aparecer aqui na história de uma forma metafórica, não é literalmente um lobo. Eu talvez faça um vídeo sobre ele mais em detalhe, não sei se vocês têm interesse em conhecer melhor do que é que trata esta história e este autor, se vos interessado, digam algo, é ali alguma coisa nos comentários. Depois, li para a categoria de um livro com o número no título, o 1822, do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, que é este autor aqui, é, então, um autor brasileiro. Ele é jornalista. Penso que não é propriamente um historiador, mas trata aqui da sua investigação de uma forma jornalística mesmo. Tem bastante fundamentação naquilo que aborda, naquilo que nos expõe, nos factos que expõe. A bibliografia que aqui é apresentada é bastante extensa e ele vai sempre colocando, ao longo do texto, várias notas de rodapé das suas fontes. Por isso, penso que é um texto que está, então, bem fundamentado. Tem também aqui algumas fotografias sobre os acontecimentos do ano de 1822, que foi, então, o ano em que o Brasil se tornou independente, com o mais conhecido Grito do Ipiranga, pelo Dom Pedro, que ficou no Brasil como o Imperador do Brasil. Este autor também tem um outro livro, que é o 1808, desta série de livros, que fala, então, sobre a altura em que a família portuguesa, a família real portuguesa, fugiu para o Brasil por causa das invasões napoleónicas. Eu já tinha lido sobre estes factos de 1808 num outro livro, por isso não sei se irei ler este de 1808, do Laurentino Gomes. E eu acho que aqui a escrita do Laurentino Gomes é uma escrita que é bastante acessível para quem não tem muitos conhecimentos históricos. Ele explica muito em detalhe o que é que aconteceu na altura e faz-nos ter uma ideia geral de todo o contexto e das circunstâncias que levaram à independência do Brasil e, por isso, eu gostei bastante de o ler. Eu, que não sou nenhuma especialista em história, mas que tenho algum interesse, achei uma escrita bastante acessível e, por isso, gostei bastante. Temos aqui, inclusive, incluído no livro uma cronologia que dá bastante jeito com os principais acontecimentos mais importantes desde 1798, no ano em que nasceu o Dom Pedro, no Palácio de Calus, até 1834, com a assinatura do Tratado de Évora Monte, que põe fim à Guerra Civil Portuguesa vencida pelos liberais de Dom Pedro. E que é também o ano da morte do Dom Pedro, que é a figura central aqui da independência do Brasil. Depois, para a categoria de um livro escrito por uma mulher, eu li o Por que escolhi viver? da Yeonmi Park, que é uma norte-coreana que conseguiu fugir, então, da Coreia do Norte. É um livro que eu acho essencial nós conhecermos, porque retrata uma realidade tão incrivelmente absurda, uma ditadura extremamente severa, aliás, a mais severa do mundo inteiro, penso eu, nos dias de hoje. Eu, em vários momentos, inclusive, lembrei-me do 1984, de George Orwell. Há ali paralelos muito claros, inclusive a própria Yeonmi Park refere esse livro durante as descrições que ela faz do seu próprio país. É um livro muito cruel e eu quero mesmo fazer um vídeo sobre este livro. Fica já aqui a indicação, se vocês ficarem com interesse. É uma autobiografia que vale mesmo muito a pena conhecer. Depois, li o livro que me foi emprestado, que foi o Fernando Pessoa, o ensaio interpretativo da sua vida e da sua obra. Escrito pelo João Gaspar Simões, que foi o primeiro biógrafo do Fernando Pessoa. Era um livro de uma coleção de vidas essenciais, penso eu. É um livro bastante fininho, ele tem cento e poucas páginas. Ele entrou na categoria de livro de não-ficção. Ao mesmo tempo que eu ia lendo o livro, eu li um livro de poemas de Fernando Pessoa. Falta-me ler os poemas dos seus heterónimos. Como sabem, o Fernando Pessoa era o autor português mais votado para o mês de julho e agosto. Embora eu vou ter que prolongar, pelo menos, durante mais um mês. E não trarei um vídeo aqui tão cedo sobre ele, porque, entretanto, eu gostei daquele livro do João Gaspar Simões. E só não lhe dei 5 estrelas por ser tão pequenino. Então, o que é que a Márcia faz? Encomenda este calhamaço do próprio João Gaspar Simões sobre a vida e obra de Fernando Pessoa. Portanto, eu durante uns valentes meses andarei a ler esta biografia. E quando eu trouxer, então, um vídeo, espero vir aqui um bocadinho mais bem preparada para falar aqui desta figura. Depois, na categoria de um livro com uma única palavra no título, eu li o 1 do Richard Bach, que foi um livro que, infelizmente, eu não gostei do livro. E digo infelizmente porque foi uma oferta. Ele, no início, vai falar aqui de uma viagem de avião do Richard e da Leslie, que é a sua mulher. E, durante essa viagem, de repente, acontece um estrondo e eles vão deparar-se com um hotel. Vão ter um hotel que é muito familiar a eles, porque foi o hotel onde eles se conheceram. E, então, nós percebemos aqui que estamos perante uma viagem no tempo. Então, este é um livro que acaba por ser um livro de ficção científica, com viagens não só ao passado, mas também a vários mundos alternativos. E o que seria uma ideia muito interessante, mas que a forma como está escrito e as lições que ele nos tenta transmitir não me agradaram nesta fase da minha vida em que eu estou. Talvez se eu o tivesse lido quando era mais jovem, quando fosse adolescente, talvez este fosse, assim, um livro muito revelador de grandes lições de vida e de grandes reflexões sobre a vida. Mas, neste preciso momento, não fez muito sentido para mim. Mas eu penso que ele merece um vídeo à parte para eu explicar todos estes detalhes e aquilo que eu fui pensando acerca dele ao longo da leitura. Depois, finalmente, a última leitura do mês foi aqui o Travessia de Verão, do Truman Capote, que eu aproveitei, então, para inserir na categoria do book bingo de um livro que se passasse no verão. E, apesar de ter sido uma leitura mediana, digamos assim, eu não tenho muito a dizer acerca dele. E acho que até consigo resumir, mais ou menos, o que eu teria para dizer aqui neste vídeo. Muito rapidamente, então. Este é um livro que é uma obra póstuma do Truman Capote. Ele foi apenas publicado após a morte do Truman Capote. O seu manuscrito foi encontrado no meio das suas coisas por, penso que, pelo seu agente. E que publicou o livro, apesar de, aparentemente, o Truman Capote não ter querido que este livro fosse publicado. Isto é um pouco controverso, esta ideia de publicar obras que os próprios autores não queriam ver publicadas. Pronto, isto daria aso aqui à discussão, se deveria ser publicado ou não. De qualquer forma, eu não acho que seja assim um livro que não merecesse publicação, que não seja, assim, de tão boa qualidade. Ele vai de encontro um pouco à linha do tipo de personagem mais excêntrica que eu encontrei, por exemplo, na boneca de luxo, o Breakfast at Typhonies, que eu li o ano passado. Embora este aqui talvez seja um pouco mais verde, digamos assim. Este teria sido, então, um dos primeiros romances escritos pelo Truman Capote durante a sua carreira como escritor. E vai falar, então, sobre esta figura de uma adolescente, a Grady, que decide ficar em casa durante umas férias de verão, enquanto os seus pais vão fazer ali um cruzeiro à Europa, penso eu. Ela prefere, então, ficar em casa, em Nova Iorque, e depois nós acabamos por descobrir que ela toma essa decisão por causa de um namorado que ela ali arranjou num parque de estacionamento e que ela não quer que se saiba por enquanto. Ela quer, então, viver essas férias com o namorado. E esta Grady não é, assim, uma adolescente muito certinha e muito normal. Ela tem, assim, as suas atitudes um pouco mais excêntricas, que vão ter algumas consequências na sua vida e na vida dos que estão relacionados com ela. Ela tem aqui, também, um grande amigo, que é o Peter Bell, que nós descobrimos logo que ele é apaixonado pela Grady, mas essa relação não passa ali de uma mera amizade. E ela vai ter, então, as suas aventuras de verão, aqui neste livrinho. E muito mais não posso contar. Eu já tinha gostado da escrita do Truman Capote, no Boneca de Luz. Gostei, também, aqui no Travessia de Verão, principalmente do pormenor, em que ele vai fazendo vários flashbacks ao passado dos personagens, que explicam, de certa forma, os comportamentos que elas vão tendo aqui ao longo deste romance. Não, penso que será uma novela pro, porque tem aqui poucas páginas. São pouco mais de 100 páginas aqui nesta edição. Existe aqui uma certa impulsividade por parte dos comportamentos da Grady, mas não foi uma personagem suficientemente marcante, como tinha sido a Holly do livro da Boneca de Luz. De qualquer das formas, eu gosto de conhecer estas primeiras obras dos escritores para perceber a sua evolução. Aqui há pouco tempo, a Silvéria do canal da Fallen Reader fez um vídeo sobre o A Sangue Frio. É um livro que, apesar dela não ter gostado, é um livro que eu continuo a ter curiosidade e por isso qualquer dia também é de pegar nele. Bom, e foi este então mais ou menos o balanço do mês de Julho. Foi mesmo realmente um mês bastante produtivo. Digam-me cá em baixo nos comentários se conhecem algum destes livros, qual é a vossa opinião sobre eles. No próximo vídeo eu farei então o balanço do mês de Agosto, que também não foi tão bom como o mês de Julho, mas também foi um mês muito bom. É isso então. Fiquem bem, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau.